A mentira não é algo de hoje, é muito antiga. Desde o começo da humanidade, a mentira existia. Nós mentimos desde sempre, é algo natural do ser humano. O ato de dissimular informações é algo que o ser humano utiliza para ganhar coisas. Mas algo que toda mentira tem em comum, ou pelo menos quase toda, é o fato de que você mente para ganhar algo, você nunca mente por mentir. Com exceções de mitomaníacos, as pessoas sempre mentem para conseguir alguma coisa. Mas a cada mentira que as pessoas falam, é possível você observar sinais de que ela provavelmente está mentindo? Muitas histórias que algumas pessoas te contaram, muito provavelmente eram mentiras, ou parcialmente mentiras. Existem bons mentirosos e maus mentirosos. Mas algo que os dois tem em comum, é que eles dois deixam sinais de mentira. E é com a junção desses sinais que você pode chegar à conclusão de que ele talvez esteja mentindo para você. A boa notícia disso, é que você não precisa ser um metaforano da vida, para detectar mentiras. Existem algumas estratégias simples que você pode implementar na sua observação, para você finalmente saber quem está mentindo ou não. Esses são sinais de mentira, e não comprovações de mentira. Qual a diferença? Não é com isso que você vai ter certeza absoluta que a pessoa está mentindo, a menos que você tenha uma prova incontestável. Mas se algum desses três sinais acontecer, você pode ficar suspeito, você pode ficar com o pé atrás de confiar nessa pessoa, porque são sinais claros e bem básicos de mentira. Porque se você prestar atenção neles e dominá-los, você com certeza vai prestar atenção mais em muitas narrativas que estão com incongruência, incoerência e provavelmente são mentiras. Então assiste a tua final para que você finalmente entenda quais são esses três pontos de mentira. Vamos utilizar o anime Death Note como contexto para falar desse assunto, porque é um anime que envolve muita mentira, muita manipulação. O conflito entre o Light e o L demonstra muito claro os sinais de mentira, e demonstra o quão bom mentiroso o Light e a Gami é. E você vai encontrar muitas pessoas semelhantes ao Light, então é muito interessante fazer esse contraponto entre Death Note, entre a ficção e a realidade. Outro motivo da gente escolher Death Note é porque a nossa queridíssima Record falou aquele monte de besteira sobre Death Note, e eu estou aqui para provar que você pode aprender muitas coisas com Death Note, e não é por causa de Death Note que você vai sair matando amiguinhos, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de como identificar mentiras no nível básico. Eu sou o Rodrigo Fortes, e essa é a Academia do Carisma. Se você gostar do conteúdo do canal, então se inscreve agora mesmo, para você não perder os vídeos que vão ser postados semanalmente. Lembrando que esses sinais são sinais reais, que as pessoas emitem ao tentar mentir. O primeiro sinal que você precisa ficar atento ao ver isso, não é a comprovação, mas é um sinal para você ficar atento. É quando a pessoa não responde a pergunta diretamente. E essa foi uma das pouquíssimas vezes em que o Light deu um sinal de mentira, porque o Light esconde todos os sinais de mentira dele quando ele estava falando com Ellie, com a Força-Tarefa. Mas esse sinal específico, o Light deixou escapar. Ouça agora a forma que o Light respondeu à acusação de Ellie, e tente identificar por que isso foi um sinal de mentira. O mentiroso, ele sabe que está mentindo, é algo consciente, não é como se ele estivesse sendo controlado por outra pessoa. Ele tem noção plena de que ele está mentindo. Enquanto ele está mentindo, ele está fabricando informações, ele está pensando no que ele está falando, ele vai sempre calcular exatamente o que ele está falando, ele vai analisar a sua expressão para saber se você está caindo na mentira dele. Tudo isso é muito bem pensado. Quando você mente, quando eu minto, quando a gente, qualquer pessoa mente, a gente faz isso. É natural. E por ele estar 100% focado em fabricar as informações, quando o mentiroso é confrontado com uma afirmação ou alguma pergunta direta que pode prejudicar a mentira, ele não vai responder a pergunta diretamente. O fator surpresa desestabiliza o mentiroso. Light estava tranquilo e calmo depois de jogar tênis com o Ellie, e do nada, sem expectativa nenhuma, o Ellie só solta. Eu acho que você é o Kira. O Light não soube como reagir. O Light deixou escapar esse sinal, porque ele não respondeu diretamente a pergunta. Ele não falou. O que está louco? Eu não sou o Kira. O que você está louco? Eu não sou o Kira. Quando alguém pergunta alguma coisa, e a pessoa responde diretamente a pergunta que foi feita, normalmente ela tem convicção do que está falando. Alguns exemplos de perguntas diretas. Você traiu sua namorada? Eu não trai minha namorada. Eu não traí. Uma deflexão verbal seria. Você traiu sua namorada? Peraí, mas por que você está perguntando isso? Claro que isso não atesta nada. Não é por causa disso que você vai identificar com 100% de certeza que a pessoa está mentindo. Talvez ela simplesmente estivesse insegura na hora. Talvez ela tenha sido pegue de surpresa. A gente não tem como dizer. Mas isso é um sinal para ficar atento. Então preste muita atenção na maneira que as pessoas respondem perguntas. Normalmente, quando a pessoa não responde de maneira direta, ela pode estar fazendo alguma manipulação de informação, ela pode estar deixando de falar alguma coisa, e por aí vai. Uma boa estratégia para pegar o mentiroso com esse sinal de mentira é o fator surpresa. O L utilizou isso muito bem com o Light, porque o Light não esperava de maneira nenhuma que ele suspeitasse de alguma forma de que ele era o Kira. Então, quando ele chega com uma afirmação absurda dessa, e muito direta, e de surpresa, o Light foi pego de surpresa. Então, ele com certeza demonstraria algum sinal de mentira, ou algum sinal de manipulação. Falando em manipulação, eu fiz um vídeo de manipulação do Light, como identificar manipuladores, e eu vou deixar aqui em cima para você ver. Quando você está falando a verdade, você não pensa demais. Quando você está falando a verdade, não é comum você ficar desviando a resposta. Mesmo que você seja pegue de surpresa, você vai agir naturalmente, você vai se surpreender com certeza, vai ficar, peraí, o quê? Mas depois você vai agir naturalmente. E quando você está falando a verdade, você não vai demonstrar nenhum desses sinais, você vai responder de maneira clara. O segundo sinal de mentira, e esse é mais focado para narrativas, para histórias, alguma história que alguém contou para você, e você está duvidando se é verdade ou não, é a inconsistência na narrativa. Light, nesse ponto, foi excelente em mentir. Porque ele se manteve fiel à narrativa que ele mesmo construiu. Ele é o filho do detetive Yagami, ele é uma pessoa dedicada, ele é um cara que quer ser policial, ele não é o Kira. Ele repetiu tanto isso na cabeça, que acabou virando automático. E quando alguém falava dele sobre isso, quando alguém falava com o Light sobre ele ser o Kira ou não, ele falava com convicção de que ele não era. A história que ele contava era coerente desde o início. Isso é uma habilidade que bons mentirosos têm, que é quando eles têm uma narrativa, eles se mantêm fiéis a ela. Por mais que seja mentira, eles vão repetir na cabeça deles, por mais que seja mentira, até que eles mesmo acreditem que é verdade. A mentira fica muito mais consistente aí. Mas aquelas pessoas que estão mentindo bem mal, começam a contar um monte de histórias mentirosas para você. Tenta parecer o fotão para você. Tenta passar a perna em você com histórias mentirosas. O ponto que você pode ver é a inconsistência narrativa. Como assim? A pessoa começa contando uma história de uma maneira e quando você vê, no outro dia, ela contou a mesma história, só que de outra maneira. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. O exemplo mais clichê, claro, é o de traição. Imagina que o homem traiu a mulher. A mulher suspeita que ele traiu ela porque ela ouviu de alguma pessoa de que ele poderia estar traindo e ela chega para ele e pergunta onde é que você estava na sexta noite? Eu estava com meus amigos num bar e depois disso a gente foi ver futebol na casa de outro amigo e foi isso. Nada demais, nada aconteceu. Você pergunta a mesma história outro dia e ele já fala algo mais ou menos assim Eu já te falei que eu estava no bar com meus amigos e depois ia para... Eu tive que abastecer o carro depois para depois eu ir para aquele lugar por isso que eu demorei um pouquinho. Outro dia, outra pessoa pergunta para ele a mesma história. O cara estava só me divertindo com meus amigos de boa depois eu fui para a casa de outro amigo fazer nada demais e agora eu estou aqui em casa. Perceba que a narrativa está um pouco diferente. Novas informações foram adicionadas e algumas informações foram retiradas. Mesmo que essas informações adicionadas e retiradas sejam insignificantes ele mudou, ele fabricou e deixou de falar algumas coisas porque ele está sempre fabricando novas informações. Ele tem que pensar de novo na história para ela ficar crível e ele não vai ter isso com convicção porque essa história é mentira. E quando algo é mentira você tem que imaginar a situação. E daqui que você conte a versão mais crível ela precisa estar mais parecida o possível com as outras. E isso é bem difícil. E esse é um dos sinais mais claros de incongruência. Quando estamos contando uma história que de fato aconteceu a gente tem uma memória clara do que aconteceu. Porque de fato a gente estava lá. Você viu tudo aquilo e não tem interpretação. Você vai contar o que você viu caso você esteja falando a verdade. Então normalmente quando uma história é verdadeira ela vai ter uma consistência uma constância. Ela tem começo, meio e fim. E na grande maioria das vezes que a pessoa contar a história ela vai ser muito semelhante com as vezes que ela contou porque é normal você deixar de contar algum detalhe ou outro. Mas não é normal você ter uma incongruência uma inconsistência na história no intervalo de tempo tão curto. Uma coisa é você contar uma história que aconteceu com você há 10 anos atrás. Então é claro que isso pode ter uma certa inconsistência pelo fator tempo. Você não lembra exatamente como aconteceu. Mas se for algo recente e tiver muita inconsistência muita informação nova muita informação faltando muita coisa alterada suspeite porque isso é um sinal de mentira. Não é comprovação de mentira é um sinal de mentira é um sinal de incongruência que você deve ficar atento para toda a história que você ouvir que apresente isso. A maneira mais simples de você observar isso é você pedir para a pessoa contar a história só que em dias diferentes em momentos diferentes só que não tão longos quanto 10 anos. Não preciso comentar isso que você já deve ter entendido. Mas quando a pessoa conta uma história que de fato é mentira em momentos diferentes e até para pessoas diferentes ela vai ter que pensar de novo na história porque não foi algo que aconteceu. Então se não foi algo que aconteceu ela precisa pensar conscientemente. Tá bom, tem que contar aquela mentira aquela mentira ela começa assim e assim assado e por isso esse sinal é muito claro porque a pessoa tem que fabricar mentira novamente ela tem que lembrar da mentira e quando você lembra da mentira ou seja algo que não aconteceu com certeza vão ter brechas. Então esse é um sinal muito interessante de mentiras em que por sinal Light Yagami em Death Note não deixou escapar nada. Se você acha que o Light deixou escapar alguma coisa deixou alguma coisa incongruente deixe aqui nos comentários que é uma observação muito interessante que eu gostaria de ver. O terceiro sinal de mentira e esse muitas vezes não é visto como sinal de mentira mas fique atento a ele é quando a pessoa se explica demais. quando você está falando a verdade normalmente você deixa claro o que aconteceu você age de maneira naturalmente você fala o que você falaria naturalmente você não pensa demais você só fala por isso a narrativa fica mais fluida mas quando você está mentindo você não pensa em contar a história você pensa em contar uma história que a pessoa vai acreditar então você vai colocar artimanhas nessa história para que ela se torne mais verdadeira e uma coisa que o mentiroso faz é se explicar demais é detalhar demais é falar demais sobre uma coisa eu vou dar um exemplo bem idiota mas é só para você entender melhor o que eu quero dizer com isso imagina que você está de dieta e você prometeu para alguma pessoa que você ia ficar na dieta se você estivesse falando na verdade soaria assim pô cara o que você comeu no café da manhã hoje está seguindo a dieta estou cara eu comi ovos com queijo uma pessoa que estaria mentindo ela se explicaria demais então ela falaria algo mais ou menos assim e aí cara tudo certo o que você comeu no café da manhã está seguindo a dieta cara estou no foco na dieta eu realmente estou no foco eu comi 4 ovos 5 ovos mais ou menos 5 ovos foi com queijo assim porque é o que estava se criando a dieta eu não comi carboidrato porque carboidrato eu não posso porque eu quero emagrecer então eu não posso comer carboidrato de manhã então tipo beleza foi 4 ovos e tal isso seria isso seria o se explicar demais é claro que eu exagerei bastante mas normalmente as pessoas emitem sinais de se explicarem demais justamente porque elas estão fazendo algo para você acreditar e não algo que aconteceu e na cabeça do mentiroso quanto mais detalhes mais crível mais real é a história pensa comigo se você comeu só 4 ovos você não comeu nada além disso eu só comi 4 ovos e eu não comi carboidrato mas se ele só comeu 4 ovos é óbvio que ele não comeu carboidrato porque ele falou que só comeu 4 ovos então perceba que esse detalhadamento exagerado em simplesmente ressaltar o que já foi dito muitas vezes pode ser um sinal de mentira e esse é um dos mais sutis porque muitas vezes de fato a história fica mais crível fica mais real quando a gente escuta detalhes não realmente para esse cara estar explicando cada detalhe possível essa história realmente deve ter acontecido claro que existem exceções algumas pessoas podem ser faladoras gostam de deixar tudo detalhado gostam de explicar tudo certinho tudo bem acontece por isso que isso é um sinal isolado mas normalmente quando você está de suspeita da pessoa ela não respondeu diretamente sua acusação ou sua pergunta casual ela está com inconsistência na narrativa dela ela contou a história de duas maneiras diferentes uma para você outra para outra pessoa e agora ela está se explicando demais nesse caso você pode suspeitar porque nesse caso a explicação em excesso não seria para te deixar claro sobre o ponto mas sim para te enganar para tornar a história mais real para que você olhe e pense realmente para ter tantos detalhes assim ela realmente está muito real então muito cuidado para a pessoa que se explica demais que ela fala demais busca testemunhas demais o Light por exemplo por mais que ele seja um bom mentiroso muitas vezes ele se explicava demais ele tentava provar por A mais B de que ele não era o Kira ele dava exemplos do porquê ele não era o Kira ele falava que se eu fosse o Kira eu faria isso aqui mas eu não fiz isso aqui por isso não sou o Kira ele falava sempre isso se de fato ele não fosse o Kira ele poderia simplesmente estar desesperado para provar que não é o Kira é válido também mas ele se explicou demais demais em excesso a ponto do L ficar pensando mesmo se ele realmente é o Kira ou não claro que não foi somente por causa disso que ele suspeitou do Light teve muito mais coisa muito mais estratégia que o L fez mas esse é um bom ponto que podemos observar em Death Note sobre sinais de mentira gostou do vídeo? clica no gostei vai te ajudar a receber meus vídeos e vai me ajudar também se inscreve no canal para não perder os conteúdos semanais que vão ser postados sobre carisma e afins e claro comenta aqui embaixo o que você achou e sugestões de personagens eu sempre estou dando todos os comentários é isso aí até a próxima